Eu estou com o Divino Rufino, que tá lá na região da Cidade Jardim. O pessoal do comércio lá tá assustado. Onda de furtos em plena Cidade Jardim, onde, inclusive, né, Divino Rufino, fica aí pertinho de você aí o Complexo de Especializadas, fica aí a Central de Flagrantes, mas isso aí parece que não tá intimidando, né, os ladrões, os pés de rato, ó lá, na imagem que a gente tá passando aqui, ó, com toda a tranquilidade furtando. Divino Rufino, bom dia, meu irmão! Bom dia, Branquinho, bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Branquinho, bem lembrado, o Complexo de Delegacias fica aqui pertinho, e ó, delegacias, polícia civil, câmera, alarme, nada disso tem inibido os assaltantes, os bandidos aqui na região do bairro Cidade Jardim, viu? Eles tão agindo, inclusive, em plena luz do dia. Foi o que aconteceu ontem aqui na lanchonete da Maria Aparecida e do Sérgio. Branquinho, é uma lanchonete que funciona aqui há 29 anos. Vendem salgados, quitandas, inclusive comem uma rosquinha agora há pouco, muito gostosa, muito bem feita, e eles tão preocupados, tão assustados, porque eles acordam cedo pra trabalhar, pra fazer as quitandas, os salgados, e aí tem que lidar com isso. Assaltante, bandido, prejuízo. É a terceira vez que roubam aqui, que furtam, na verdade, desde novembro do ano passado. Furtaram, inclusive, no Réveillon. O último furto foi ontem, meio-dia e 48, Branquinho, em plena luz do dia. O cidadão chegou aqui se passando por cliente, pediu um salgado e tudo mais, era um morador em situação de rua, de repente, foi usar o banheiro, aproveitou que o celular tava ali na bancada, passou a mão. Foi isso mesmo, Maria Aparecida? Que pena que a gente tá vindo aqui no seu estabelecimento por esse motivo, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pois é, nós estamos pedindo mais policiamento, porque estamos vivendo situações de edifícios, né? E o que você ganha, o pessoal tá levando aí. Nós estamos muito tristes com a situação. Nesse último furto que aconteceu ontem, como é que foi a situação? Ele chegou aqui pedindo um salgado? Foi, ele chegou, falou que tinha uma carrocinha, que o pneuzinho tinha furado, e se eu podia estar ajudando, ele e a mãe dele. Aí eu falei, olha, eu sinto muito, mas hoje não tem como. Aí ele, eu posso usar o banheiro da senhora? Todo educado, todo gentil, eu permiti que ele usasse. Daí, num minuto meu de vacila, ele levou meu telefone. E aí a gente fica contrariado, porque eu chamei a polícia, eu registrei o boletim de ocorrência, mas você vê o desinteresse. Você vê que eles não estão muito interessados a te ajudar, não. E tem acontecido muito, meus vizinhos aqui do lado já foram assaltados, a clínica RIR foi roubada, a drogaria foi assaltada, e nós estamos erros, porque a situação tá difícil. Ó, vou pedir licença, será que o Cleitinho consegue me acompanhar aqui? Só pra gente mostrar, ó, o cidadão chegou aqui, branquinho, pediu ajuda, né, pra Maria Aparecida, Maria Aparecida falou que não podia ajudar, tá? E aí ele veio caminhando, ó, pra fazer uso do banheiro aqui atrás. E aí, na volta, o celular da Maria Aparecida tava aqui em cima, ó, do balcão. E aí ela foi atender um cliente que chegou. Ele aproveitou a oportunidade, o pessoal tá vendo aí em casa no vídeo, passou a mão aqui, ó, levou o celular embora. E era o celular da Maria Aparecida, onde tinham os contatos dos clientes, dos fornecedores, vários arquivos dela, dados pessoais, ela tá incomunicável, tá sem o celular, mais um prejuízo, hein, Maria Aparecida? Mais um pra conta, mas... Deus vai dando bênção, né, pra gente continuar lutando. E o que mais me deixou triste é porque tinha tudo na minha bebê, desde a minha gestação, e agora eu tô sem nada. As fotos, então, todas as recordações, então? Tudo, 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 tudo. É muito ruim, né, a gente se sente vulnerável com a situação. Registraram o boletim de ocorrência, não só dessa vez, das outras também, as passadas? Todas as vezes foram registradas. Todas as vezes nós registramos, mas não tivemos muito resultado, não. Então... Ô, Sérgio, chega aqui, Sérgio. São moradores em situação de rua, usuários de drogas, essas pessoas estão frequentando aqui, passando aqui pelo bairro, e aí observam a oportunidade e entram pra assaltar, pra cometer o furto. Isso, eles chegam, pedem ajuda, humilde, mas eles ficam observando, né, o caixa, os objetos. Aí, o momento de descuido, eles fazem isso, ou então eles vêm à noite, em de madrugada. Vocês querem mais policiamento aqui na região? Sim, principalmente à noite. À noite é fundamental, à noite é... O trem é estranho. Toda vez que chega, tem um abordando ele, pedindo, querendo dinheiro. É complicado a situação, que tá difícil. E não vê uma viatura na região. Nem depois que o posto reabriu, não tem viatura. Não tem policiamento, infelizmente. Tá aí, Branquinho, os comerciantes aqui da região, do Cidade Jardim, inclusive, chegou mais uma vizinha aqui também, que é dona de um restaurante, trabalha no restaurante, também passando por essa situação. Tá difícil aqui, hein? Bom dia, tudo bem? Difícil demais, demais mesmo. E tá muito complicado, a gente precisa mais de polícia aqui na Cidade Jardim, nessa região aqui, porque tá difícil. Você, às vezes, fica com dó, tenta ajudar, mas eles não estão se importando nem com isso. Quando você fala sim pra eles, beleza. E quando vocês falam não, é onde as revida. Ontem mesmo aconteceu um caso com a gente aqui na nossa lanchonete, igual aconteceu com ela aqui de furto. Lá foi um moiado que passou, agrediu, até os clientes que estavam lá mesmo, jogou uma garrafa de vidro, quase acertou uma senhora que estava lá de fora, entendeu? E, tipo assim, ninguém faz nada. Então, a gente tá de mão atada. Como que você chama? Eu chamo... Natália. Tá aí, Branquinho, o desabafo da Natália, da Maria Aparecida, do Sérgio, os comerciantes do Cidade Jardim pedindo socorro. É, o Divino Rufino tá lá na região da Cidade Jardim. Olha só, os caras não estão nem aí. Coloca a imagem lá. De dia, o vagabundo... Ah, não. Era porque ele ligou a luz ali da... Olha lá, mas de dia, olha lá, olha lá, olha lá. Não estão nem aí. E aí tá acontecendo igual acontece muito já em Campinas, no centro, na Vila Nova, agora na Cidade Jardim também. Roubando, né? Como disse a moça aí do restaurante, eu falo mesmo, os noiados, quem sabe? Porque isso aí é peba, pé de rato, que pega coisa assim pra trocar, tu dá troco de craque. Eles chegam, pedem, acham que o comerciante, que a pessoa que tá ali na rua, tem a obrigação de dar alguma coisa pra ele. Ô, ninguém tem a obrigação de dar nada pra esses caras, não. Ué, olha lá, olha lá, o indivíduo desse aí, ó, forte, ah, tá, o dia tá trabalhando, ah, não, não arrumou emprego. Rapaz, que pega água, venda água no sinal, o que for. É verdade. Entendeu? Já pra trás a gente mostrou aqui o aplicativo, lá, mais de 4 mil vagas de emprego, não trabalha porque é vagabundo mesmo, porque quer ficar na droga, quer ficar no craque. Vamos falar a verdade, chega de palhaçada, fica passando a mão nessa cambada de vagabundo aí, ó. E aí, mesmo, mesmo, aí ela falou, ah, se não dá, eles revidam, não sei o quê. Primeiro que ninguém é obrigado a dar nada pra ninguém, não. Todo mundo tem que trabalhar. Segundo, mesmo dano, os caras ficam lá telando, ficam lá ganhando o local. É isso mesmo. Pra depois chegar lá. E aí é difícil, pessoal, pessoal, ah, tal, não passou o policiamento aqui, gente, esse povo fica fingindo que é morador de rua ali, ó. Fica deitadinho, ah, aquela coisa. Viatura passou, não tem como uma viatura ficar em cada ponto do estado de Goiás, não tem como ter uma viatura pra cada local. Viatura passou, eles levantam lá, ó, e caem pra dentro. Pra furtar, é complicado. Se não juntar todo mundo, não é problema só de segurança pública, não. Se não juntar todo mundo pra fazer alguma coisa, e não é só essa palhaçada pra ficar bonitinho na foto, na rede social, não. Ah, estamos aqui ajudando ele. Não, não. É juntar mesmo pra ver o que faz com os noiados, porque senão, meu amigo, não tem jeito, mas não. Ninguém aguenta nem trabalhar, ué. Não tem como mais circular nos locais. Pontos aí de Goiânia, que antigamente igual lá a Praça Joaquim Lúcio, né, que você poderia ser que você não circula ali mais, que ali agora é dos noiados. E agora tá assim também na cidade de Jardim, e o pior, do lado do complexo de especializadas, do lado da central de flagrante, central de flagrante que você pega essa cambada aí, esses vagabundos, você chega na central de flagrante, e aí não tô nem criticando a polícia, não, porque é a lei mesmo. Chega lá, o delegado tem que liberar o PEBA, ou é liberado lá depois, como é que chama, na audiência de custódia. Hoje em dia, a juíza dá até cafezinho, pergunta se vagabundo, ladrão, tá com frio, aí vê como é que eles tratam o policial, quando o policial vai prestar depoimento lá. O Brasil é o país onde o poste, no cachorro, é um trem absurdo.